Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha, mais conhecida como Glorinha Cabelos. Por quê? Porque eu faço cabelos, né, gente? E no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de um retoque de raiz e convido a você a se sentar, pegar seu caderninho e vim anotar as dicas que está recheado nesse vídeo. No cabelo de hoje eu vou estar usando a ProLis da MyFill, porque é a progressiva que eu sempre uso no cabelo dessa cliente aí, tá bom? Então acompanhe o passo a passo que está top, está lindo, está maravilhoso e foi feito exatamente para o seu coração. Oi, minha gente! Muito mais uma vez, sejam muito mais bem-vindos, muito mais dessa vez. Gente, vamos lá! Nesse cabelinho eu vou fazer um retoque de raiz e prestem atenção nas dicas que agora eu vou falar. Ah, então deixa o seu recado aqui, eu vou te retornar. Hum, só quem sabe de onde é essa frase vai comentar com os comentários. Eu sou viciada nessa série, gente. Ó, vamos lá, que o que importa é cabelo, né? Vamos lá. Ó, gente, o antes do cabelo vocês já viram, né? É um cabelo que eu estou fazendo retoque de raiz. Ela tem a fibra bem cacheadinha, bem cacheadinha. O cabelo dela não gosta, ela não gosta que cresça muito. Acho que aí se muito tem uns quatro meses, ela já fica agoniadinha para poder retocar. Mas tá bom, gente, tá bom. Eu não digo assim que tem um prazo certo para poder retocar. Para mim, o tempo certo é quando a cliente não está suportando mais o tamanho da raiz. Mas no mínimo tem que ter aí uns dois, três dedinhos. Viu? Tem que ter aí, né? Não pode ser com um mês também, porque é muito pouco, né? Muito pouco. E aí, vocês vão vendo a necessidade da cliente, vai ver se ali está bom, se não está. Ah, tudo vai de sua avaliação. Gente, a principal, o ponto principal para você ingressar na área da beleza é você aprender a fazer avaliação. Avaliação vale tudo. E aí, olhem só como é que o cabelo dela está. E lembra, vocês lembram, né? Quando eu falo para vocês que a progressiva é definitiva, pronto. Quando é definitiva, ela fica desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Raiz cacheada, comprimento liso. E lembrando que é um comprimento liso. Eu não estou dizendo que o cabelo afina, tá? Porque, assim, a função do alisamento é realmente fazer esse realinhamento. Ele transforma, né? A fibra capilar, ele tira, né? Toda aquela molazinha que o cabelo tem, ela tira, transforma totalmente. E aí, muda o fio. Porém, gente, o mau uso do produto é que faz você afinar o fio. E não exclusivamente essa daí, tá? É todos os produtos. Todos os produtos que você for usar. Todo produto. Não estou falando só de alisamento. É alisamento, é tratamento, é descoloração. Tudo que você for usar que não for bem feito, com certeza tem muita chance de dar errado, tá bom? Então, se atentem a estar fazendo um procedimento bem feito. Estar fazendo aquela coisa direitinho. Para que não dê errado. E depois você diga, ah, mas o produto fulano de tal fez isso. Fez aquilo no meu cabelo. Então, se preocupem bastante com isso, viu? Aí, tudo bem. O passo a passo é a mesma coisa que você faz quando você está fazendo a primeira vez. Você vai lavar o cabelo com o shampoo anti-resíduo, que é o shampoo da Progressiva, que é o passo 1 da Prolis. Você vai lavar com ele. Ele faz a abertura da cutícula bonitinho para poder o produto penetrar. Feita essa lavagem, eu venho secando o cabelo e eu seco completamente. Eu seco todo o cabelo. Feito isso, depois que eu sequei todo o cabelo, eu venho agora aplicando este produto. Olhem só. Tem pessoas que mandam mensagem para mim no direct, dizendo, olha, eu queria saber o que é que você passa nas pontas. Gente, eu desço o produto, ó. Eu concentro no couro cabelo, eu concentro na raiz. Porém, eu venho com o pente distribuindo ele e vai descer para comprimento de pontas. E isso não vai danificar o cabelo da minha cliente. Isso não vai causar nenhum dano a princípio. Por quê? Porque a ativação desse produto é com o calor. Então, se eu não depositei calor, eu não tenho aí um cabelo, eu não vou afinar esse cabelo só em ter aplicado. Porque, como eu falei, a ativação dele é com o calor. Feito isso, né, eu apliquei na raiz ali do cabelo, na parte que está cacheada, vim distribuindo, deixei o tempo de ação. O tempo de ação que eu deixo nessa progressiva é de 40, 50 minutinhos. Gente, na maioria das vezes, vocês vão me ver fazendo alisamento, colocando, deixando 40 minutos, esse produto agindo. Todos os produtos que eu uso, na maioria das vezes, tá? É coisa minha. Não tentei me entender, gente. É coisa minha. Eu expliquei isso uma vez para as minhas alunas, num aulão, né? Eu expliquei para as minhas alunas que eu deixo esse tempo. E elas ficaram me perguntando, mas por quê? Por que que tu deixa esse tempo? E eu disse, ó, gente, o segredo é outro. Esse é o segredo, eu deixei no meu curso, tá, gente? Aí, para quem não sabe, meu curso é online, tá bom, gente? O link está aqui na descrição, caso você queira aprender muito e muito e muito mais coisas. Tem certificado, tem um monte de coisa no meu cursinho maravilhoso. Aí, gente, vamos lá. Depois que eu deixo o tempo de ação, eu volto para o lavatório e enxago o produto. Sempre que eu estou fazendo a prolise, eu enxago em torno de uns 20%, ou de uns 80%. Fica 20% de produto nesse cabelo, é normal, tá bom? Aí, eu deixo aí esse... é a indicação do fabricante. Eu deixo aí essa porcentagem. Aí, venho e escovo... Você nem percebe, gente. 20% de produto no cabelo, você não vai nem perceber que tem produto no cabelo. Feito isso, eu venho escovando. E quando eu digo que eu enxaguei, é só com água, tá, gente? Eu não aplico nada. Eu só tiro todo o produto passando água no cabelo. Toda aquela porcentagem, só passando água. Depois que eu tirei, né, a porcentagem do produto, aí eu venho para a cadeira, faço uma pré-secagem e começo a escovar. Eu estava falando isso, gente, para quem quer se inscrever no meu curso. No mínimo, você tem que saber fazer isso aí, tá? Escovar e pranchar um cabelo. Você vai aprender muita coisa. Para quem é iniciante, vai aprender bastante coisa. Mas, no mínimo, você tem que saber escovar e pranchar um cabelo. Porque ali eu vou precisar, porque não é mão na massa, é um curso online. Eu vou precisar que você saiba, no mínimo, fazer isso, tá certo? Aí, bora lá. Vamos para a hora da prancha. Eu, depois que eu escovei todo o cabelo, bem escovadinho, eu venho com a chapinha. A minha chapinha maravilinda, que essa chapinha é incrível. A melhor coisa que eu já usei na minha vida. É muito top. Porque o que que acontece, gente? Eu acho que eu não vou me cansar de dizer. Porque esta prancha tem resolvido muito a minha vida. Por quê? Porque pelo fato dela ser mais larga, eu consigo pegar mechas maiores e terminar mais rápido os procedimentos. Para mim, está sendo incrível. E eu, assim, eu fiquei até cismada. Eu disse, será que vai dar para eu retocar a raiz com essa prancha? Mas está dando perfeitamente, gente. Para retocar a raiz, está dando perfeitamente. Ela, a última temperatura dela, gente, é super quente. Porém, eu não senti medo em trabalhar com ela, tá? Porque eu sei. Eu tenho muitas alunas que falam que têm medo de usar a lise extrema no máximo. E o que dirá essa daí? Porém, gente, é intimidade. Você tem que ter intimidade com a chapinha. E ela não me assustou. Eu, assim, eu não sei explicar. Mas ela não me assustou. Eu trabalhei, assim, na hora que eu peguei ela. Eu fui logo testando. Porém, a última temperatura não está dizendo qual a temperatura que alcança. Ela vai até 480, que é a temperatura da lise extreme. E, por último, tem o nome supreme. Ou é super. É, é super. Ou seja, não está me dizendo ali qual é a temperatura que está atingindo. Porém, é uma temperatura muito boa. Já usei ela na máxima, sim. E, assim, a única diferença que eu tive. Eu não pesei a mão em um cabelo, tá? A única diferença que eu tive é que eu passo menos vezes na mecha. Aquela temperatura mais alta eu passo menos vezes e pego uma mecha mais grossa. Ou seja, tudo isso me auxilia para eu terminar esse cabelo mais rápido. E, para mim, está super aprovada, gente. Porém, como eu já disse a vocês, né? Eu quero que você tenha em mente que você precisa ter responsabilidade para trabalhar com um material tão potente como esse aí. Mas, é sério, gente. E, para profissionais de beleza, essa chapinha está muito aprovada. Principalmente, quem trabalha muito com alisamento. Essa chapinha está muito, muito aprovada. Mas, vale a pena ressaltar que você não vai usar em todo o cabelo aquela temperatura alta. Todo o cabelo merece uma avaliação antes de ser feito o procedimento. Mas, resumindo, gente. Essa chapinha é simplesmente incrível. Incrível. Não tenho o que dizer. E, eu sei que quem, se tiver alguém, que eu não sei, gente. Eu estou falando sem saber. Se alguém faz um comentário ruim sobre essa chapinha ou sobre qualquer outro equipamento da Lise Extreme. É porque não soube usar. Disso eu falo de certeza. Porque eu nunca tive problema com nenhuma das chapinhas que eu tive da Lise Extreme. E aí, tudo bem. Vamos voltar para o passo a passo. Para a parte da chapinha, vocês estão vendo mais ou menos como é que eu estou fazendo, né? Capricho. Ah, lembrando que eu nunca vou me cansar de dizer que essa chapinha é super leve. Ela é mais leve do que a Lise Extreme. Essa daí é levíssima. Aí, essa daí, para quem não sabe, gente. Essa chapinha é da mesma marca da Lise Extreme, tá? É a mesma dona. Ela é a Lise Supreme. Tem a Lise, tem a Slim, né? Tem a Lise Slim, a Extreme e a Supreme, ok? E aí, eu venho caprichando bem na raiz e nas pontas. Vocês viram que eu pego mechas grossas, né? Porque eu não preciso pranchar as pontas. E olhem como o cabelo tem peso, tem volume. Tá encorpado. Tá vendo como ele fica legal? E aí, agora eu vou vir molhando o cabelo da cliente. Gente, o que eu deixei nesse cabelo de produto foi o que eu falei a vocês. 20% de produto foi o que ficou. Eu preciso tirar? Não preciso. Porém, eu gosto de mostrar o resultado pra vocês. E também mostro o resultado pra cliente. Ela já faz essa progressiva aqui há muito tempo. Então, não tinha nem necessidade de eu molhar. Mas vocês já sabem, né? Então, eu volto no lavatório. Antes, eu esfrio a cabeça dela. Aí, volto no lavatório. Molho todo o cabelo. Faço um tratamento com o SOS também da MyFuse. E o resultado é esse aí que vocês já conhecem. Eu também já sabia que ia ficar super liso. A cliente também, porque ela já usa essa progressiva aqui. E, gente, tudo é de acordo com o que você faz. O passo a passo, você tem que seguir direitinho. Vou finalizar com muito mais liso. Esse produtinho é só um finalizador, tá, gente? Ele é um protetor térmico. Aí, sim, eu finalizo com ele. Vou batendo calor do secador pra poder finalizar o cabelo. E pronto. Já manda a cliente pra casa com ele sequinho. Então, todo produto, gente, todo procedimento, todo material, tudo que você usa, que dá errado, foi usado de alguma forma que não deu certo. Ou alguma forma errada, tá? Então, antes de você julgar qualquer produto ou qualquer material, veja se você usou realmente da forma certa. Observe direitinho. Veja quantas pessoas estão falando negativamente sobre aquele produto ou aquele material antes de você tirar conclusões, tá certo? E esse foi o resultado do cabelo só seco, como vocês viram. Me diga se vocês gostaram do resultado. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe um like nesse vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo todo mundo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo amanhã. Beijão! Tchau! 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 Tchau!